Então, vamos começar aqui, óvito. Vamos lá, gravando. Os rios que cortam a cidade de São Paulo e seus aflantes. Do grupo Lucas, Eduardo, Sofia e João Pedro. O nosso UCT é um mais um de São Paulo, mas o principal mesmo. O UCT é um considerável brasileiro conhecido na sua mente para atravesar ao longo de seus 1100 anos de extensão. Praticamente todo o estado de São Paulo se direce à oeste. Ele foi utilizado antigamente pelos índices de bandeirantes para que várias vias se encontravam ao longo do rio. Portanto, a origem do rio do Rio de Janeiro é só brasileira, por isso é montado o Rio de Janeiro. Esse rio é conhecido como Rio de Janeiro, que significa Rio de Janeiro, uma artista da região do local estado de São Paulo. Essa é uma iniciativa da cidade de 2017, quando os bandeirantes foram usados de Tietê. Tipo, a região do Rio de Janeiro, que significa Rio, o ET, grande, o Rio de Janeiro. Ou seja, Rio grande é o Rio de Janeiro. Pode ser que você acertar. É que eu procurei aqui, mas não tinha o resto, mas eu falei, você é atuado assim? Beleza. Então me avisa só, pode consultar a hidrografia. A hidrografia do Rio. A hidrografia do Rio de Janeiro é o que se trata do Rio de Janeiro, que passa pelo órgão internacional. Gantou na região do Rio de Janeiro de São Paulo. Escou para a macroiversidade do Rio do Carahã, sendo principalmente lá do tubo raciocinlora Santo. A hidrografia da Só equipe da Racine era appreciated no ist Noahiganemódeo, de São Paulo, no Parque da Cicl desenvolve-se. É sacrificing тепlação ambiental da cidade, para a gente conservar os macros do Norte da Bacia. Mas, atualmente, parte a gente reservaram a fauna e flora originais da nossa predícia. contribuiu para a existência de citação na metodilha. Então, vamos olhar para o seguinte. Vamos fazer um começo, que tem 1.100 homens, através do estado de São Paulo, a Nascente Sanderdópolis, tem a artística da Nascente, que é a Média da Média, aposta, onde ele acaba. A ponte principal, que é o Chacaré de Filipe, que é o Chacaré de Filipe, é o Bacidio Gráfico, que é o Chacaré de Filipe. As 70 milímetros, só baciam com 1.6 Bacidio Gráfico, ao Chete, que tem uma estrela da região do Rio Grande de São Paulo, Seracicaba, Sorocaba, Baja Chete, Chacaré de Filipe, Chacaré de Filipe, Batalha e Baja Chete. Só bacia inteiramente paulista e a grande a presença do estado de São Paulo. Agora, vamos falar do José Primeiras, que se tem rio nasce no encontro do rio Guarapirinha com o rio Crente, e deságua no Bacidio Gráfico. São Paulo, foi por meio de volta, é a Marginal Primeiras, junto com a Marginal Tietê, e compõe-se o Viagem da Sede, que são as principais avenidas marginais, é isso mesmo. ... ... por parte dessa BESP, que começaram com os outros bairros, enviando o cara exatamente o look para o ERI, garantindo e ajudando a sua recuperação e a sua volta. E, tipo assim, com essa linda de recuperação dos rios, em algum momento você pode ver esse tipo de push, que na nossa pesquisa, a gente percebeu que chega até engraçado você encontrar coisas desse tipo em rios, né? Então, a gente conseguiu perceber que tinha, apesar de toda a coleção, com um tratamento que estirma, que assim, para deixar... Para recuperar o rio. Para recuperar o rio. É uma coisa meio difícil da gente fazer nada. Só que a gente chegou a ver até com a primeira parte do rio, porque ele estava até renovado, né? Aos poucos, assim. Começar um pouquinho melhor do que a gente já teve, assim, para perceber. E a gente viu outros animais também, aviões, glácea, jacaré. São coisas bem diferentes. Ao contrário. É num lugar, assim, tão urbano, né? Sim. Eu só não sei se de onde vocês estão falando, se está captando aqui. É um ideal sim. É um ideal sim. É um ideal sim. É um ideal sim. Então, acho que pega, né? Acho que pega. Acho que pega. Bom, depois é, qualquer coisa você senta aqui e repassa. Tá bom? Tá bom? Não. Mas agora é um ponto dos dados gerais. Eu estou comprando que ele é um quilômetro. A nascente do Rio Maracuã, com o Rio de Janeiro, de Uriba-Tuba. É... Após a UTT, que é por causa de São Paulo. E é uma questão da corrente. Tem que ir lá no Rio de Janeiro, o Paulo e o Boa. E entre várias, porque ele vai ter que ver o diversão por São Paulo. Tem que sentir todas as pessoas que aparecem? E... Por isso, a gente agora do Rio de Janeiro. Bom, agora eu vou falar do Rio de Janeiro. Suas nascentes são do Parque Ecológico do Rio de Janeiro, no município de Mauá. Na região da Serra do Mar. E seu município proente era no... Seu principal proente era no Rio de Janeiro, Valvaú. E seu percurso, construído no município de Mauá, Santo André e São Pedro do Sul. Vindo em Isaguara, atualmente no DPT, na capital polísta. Foi aparentemente utilizado pelos índios, perto de fazer a ligação no litoral que queria polísta. Os portugueses também fizeram muito entendimento dos beijos navegados. A origem do mundo, Tamandatei. Tamandatei é um termo que origem, que significa mil de tamanduás verdadeiros. Através da evolução dos termos tamanduás. Tamanduás é o verdadeiro e ícone rio. De 35 quilômetros de extensão, o rio Tamandatei, que é... Os antigos, sempre, também se chamavam o Rio Piratini. Nasce no município de Mauá, passa pela cidade de Santo André e São Pedro, através do centro de São Paulo e parte do Rio de Janeiro, até Isaguara do Tietê, no bairro de Bom Retiro, em frente ao Palácio das Convenções no Alhambi. O Tamandatei emitiu um rio bastante sinuoso que cumpriu um importante papel na cidade de São Paulo, permitindo a navegação até o Rio de Tietê e facilitando a locomoção dos moradores e dos cintilantes que residiam nas vizinhanças. Das gerais, cumprimento de 35 quilômetros, nascente de Parque Clórico, Luta, Santa Luzia, Mauá, Pós, Rio de Tietê, Bom Retiro e São Paulo, área da Vacia, 320 quilômetros quadrados. Agora, a série é o João, ele está aí. João, você está? João? João? João, você está me ouvindo? Deixa eu ver aqui. João Pedro? Oi, oi. É o outro João? Qual é o João que faz parte desse trabalho? Ah, já está bom. Deixa eu ver aqui. É o João Pedro Araújo? Oi, João, você está? Abre o seu microfone para você falar do seu trabalho, para apresentar. Não é para fechar não, João. Você tem microfone aí, João, para apresentar o trabalho? Mas a gente não está ouvindo nada aqui, João. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Fala de novo! Fala de novo! Fala João! Estão ouvindo? Fala. Fala João! E esse seu microfone não dá para o seu lanche. Vou pedir para outra pessoa. Ô, Gustavo Dutra, abre seu microfone e fala alguma coisa. Opa! Calmei? Alô? Não. Não, não está saindo nada aqui, não. Será que alguma... imagem aqui de... não é gostei nenhum? Não é aqui lá do fundo? Ô, Henrique? Você consegue ver a configuração do microfone aqui? Se está no fone, se está... É. Ele estava falando de casa lá, mas não está saindo nada. Ele estava falando de casa? Ele estava falando de casa. Não, está saindo, Gustavo. Está saindo nada disso. Não, eles não falam. Não, não. Não, mas eu tirei, tirei. se está no fone, se está no fone, não está saindo nada disso. Não, está saindo nada. E você? Não. Fica me assim, representante. É, é, é. É, 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 é. É, 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 é. Fala. 2, 2, 3. Fala aqui. Gente, guarda. É um pouco de riso. Acho que era o problema. Não, não, não. Então, a parte do vídeo que eu fiz, é a gente tinha esperança. De como a Ligia de São Paulo, Eu sabia que funcionava o final de risco de potência e o ex-tech do ensino é que estão bem. Eu prestava uma receita de registração entre os moderantes e a partir disso a seleção é que foi melhor pra lá. Então eu sabia que funcionava pra rodar a economia aqui. Eu já tinha uma situação de pessoas e já que eu ia ver isso. E o ex-tech do ensino é que eu estava fazendo um resseco de potência. O que é isso? 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 O Centernópolis, o Centernópolis, o Centernópolis, o Centernópolis, o Ateno. E o Contrabaixo ainda tem água, onde é? Não, a gente tem água, mas é uma região onde a própria... Não sei se vocês se perguntam, uns 5, 6 anos atrás, eles estavam querendo identificar o shopping, porque eles só falam sobre o vazamento de gás. E não é o vazamento de gás das mortes, do gestão, não. Então, nesse gás, quando fizeram um peito, esse peito aqui, quis encontrar. Então, assim, aquilo era o verdadeiro lixão. Então, aqui, porém, na vida, a gente tem um lixão. Chamado lixão, não tem ninguém. Esse lixão, ele pegava a parte... É, ele pegava aquela parte ali do outro chão. Aí, então, se descanse, o lixo foi jogado ali. Vocês sabem que o lixo passava um tempo, ele ia exalando, inclusive. Só de uma transformação, tiveram gases. Aí, depois, eles jogaram completo terra, completo em cima, para construir um choque. E todo aquele complexo do choque, lá no centro, no centro e no centro, ia para a parte de disposição. E tudo aquilo ali era um tempo, era um tempo, um tipo de caminhão. Os caminhões do lixo pegaram no lixo dos barcos e jogavam no ar. Não. Mas tem um lixo de religião ali, se levaram no ar. Não, não. Eles jogavam lá. Exatamente, rápido. Soltando, soltando, soltando. Aí, quando resolveu tomar uma prática, que seria para construir um choque, disseram o quê? Eles não tiveram o lixo aquele lixo. Eles criam o lixo no completo. Então, o que é? Ali, mas, cai para o palagamento. E foi o quê? Foi o sujeito. Sofreu um pacotidamento. Foi, acho que o pai se for. E é isso que eu sujei, ao longo da material, aquelas, aquelas laterais de completo. E o joquilheiro já não tem isso. E o joquilheiro já não tem isso. E o joquilheiro, o joquilheiro, a minha esposa, estava saindo daqui. Aí, eu falei para o pessoal, tem o dinheiro que é infetir, vai discutir. Ela falou, é? Aí, ele ia sair do fogo lá, era só o professor. Aí, quando eu disse, o joquilheiro, ela disse assim, é uma moça que tinha que ter infetir. Eu falei assim, não é que infete dele. Ela disse que ela estava acostumada com o professor. Aí, quando eu disse, Porque as pessoas que moram na região do Centro Amaro, na região do Centro Amaro, eles também já... O senhor, que eu mesmo disse, já fez esse senhor. Aquele cheiro que eu fico sempre com a gente que passa de vez em quando. Agora, experimenta você ficar um dia fora de São Paulo, esse bilhão do ar, tem intensidade. Quando vocês voltam para São Paulo, vocês sentem... Depois que terminar assim, eu vou contar uma coisa. Esqueci, fiquei assim... Fiquei assim... Não posso continuar? Acabou. Tá bom? Vai tudo a uma foto. Vai tudo a uma foto. Deixa um só aí, só. É... Só não sei se esse gravador fala pra vocês. Então, depois a gente tem que ter que falar. Ó... A gente tá falando. Tá falando. Tá falando. Tá falando. A gente tá falando. Tá Kelly Peppers... Calma. Táilli. Calma. Pronto. Tchau. Realmente tudo mais. Tenta e cixa.